E um quê? Um banjo, é um banjo. E um banjo, agora eu quero um discurso que a galera aprovou. É, é, aqui é só, vou botar pra barquinho aqui e aí eu sou mais, né? Quem tá querendo um discurso, ele quer comprar um banjo. E aqui a galera no barco, olha aqui em Santa Cruz. É, só depois é aí mesmo. É, vamos lá galera, vamos lá galera. Beleza, não vou, vai, eu sou mais. Música 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 E aí, Almeida, você vai, vai contra o meu irmão.